Vai vencer André Ribeiro, vem pelos últimos metros, vai vencer com bandeira amarela, vem atrás do Pescar, vem para receber a bandeirada André Ribeiro, bem próximo da vitória, o Brasil vai vencer, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, vence o Brasil na fórmula Indy, vence a TASMA! Uma grande vitória de André Ribeiro, vibra, 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 vibra muito André Ribeiro! E você curtindo o SEMA da Indy, a festa de André Ribeiro! Está aí a TASMA, Steve Horne, abraçando sua esposa, a festa do Brasil em New Hampshire, uma vitória histórica para o Brasil! Depois de Emerson Fittipaldi, o Brasil passa a ter mais um piloto vitorioso na fórmula Indy, esse jovem André Ribeiro, essa fera que chega à vitória depois de 15 corridas da fórmula Indy, nessa pole position, que houve maturidade, que houve realmente como um vencedor, uma grande, uma grande vitória! A vitória do trabalho, da garra, da raça, da dedicação, a vitória do Brasil em New Hampshire, passa a ser um outro grande nome brasileiro na fórmula Indy, estava com saudades de você Amarelinho, fazendo a festa o Amarelinho, fazendo a festa com a Drag Band aqui em New Hampshire, estava com saudades Amarelinho, Amarelinho, vibrando com o André Ribeiro, a equipe TASMA já se dirigindo para o carro do André Ribeiro, uma vitória histórica para a Honda, a primeira vitória da Honda na fórmula Indy, olha a festa, olha a chegada do André, vibra muito o André Ribeiro, imagina como o André deve estar aí ó, já deve estar as lágrimas, vibrando, vibrando o André Ribeiro, Uma vitória da dedicação, estava demorando essa vitória, venceu o Emerson em nada né, o Brasil sempre próximo da vitória aqui na fórmula Indy, e chega agora mais uma vitória com o André Ribeiro, está aí toda a comemoração, merece, merece, uma grande vitória de André Ribeiro! A esposa do Steve Horn, que é o dono da equipe, cumprimentando o André Ribeiro, ela que sempre acreditou no trabalho do André, desde a Indy Lights, a equipe acreditou no trabalho do André desde a Indy Lights, ele foi o vice campeão, e aí? Que bonita essa imagem, a bandeira do Brasil, que vai subir no lugar mais alto do pódio, a primeira vitória do motor Honda, a primeira vitória do André Ribeiro, a primeira vitória da Tasman na fórmula Indy.